Música Bom dia, quem fala é Plague? Hoje eu tô aqui assistindo pra vocês, não é um vídeo de GTA, como vocês podem ver É Go View With Your Friends, que eu quero trazer mais vídeos diferentes E agora meu PC chegou, então tá meio diferente, tá? As coisas estão bem melhores Então eu espero que vocês gostem Tô aqui com o Zé, o Assassin, o Avenge, o Elidio, o Augusto E vamos ver no que que vai dar isso daí E acho que a bola vai ser em cubo ainda Não sei, mas vamos ver no que que vai dar É nóis, e fiquem aí com o vídeo, valeu Aê, vamos ver se o PC daqui não vai travar agora Ó lá, tá travando Não, não, não sou eu Alguém tá travando Falta carregar um jogador É, falta alguém Aí ó, foi, foi Aê, boa Mano, vocês vão pular ali o bagulhete É um cubo Oxi Eu pulei mais o que? Eu pulei mais... Boa, já fui de par Eu acho que é tipo o rei É Que isso? Ai Como assim, mano? Ah Maluco Olha isso, mano Olha isso, mano É difícil De cubo é difícil, mano Eu passei por cima do buraco mais cinco vezes Beleza Eita Ah, o Augusto bateu em mim Ai, foi muito pra caralho Ah, não Entrei Aê, entrei também Aê, entrei também Aê, em casa Ah, velho Vamos lá Todo mundo aê Festa Ih, agora não vou tá mais não, hein Olha esse zeal, mano Olha esse zeal, velho Mano, sem limites, velho O que você fez pra ir aí? Ah, não vou tentar igual Caraca, gente, que matacada foi essa? Ah, vacilo Ah, que vacilo Ah Boa Ah, é sério Nossa, eu Nossa, assassino Nossa, assassino Boa Boa Engraçado todo mundo no buraco, velho Tá botando alguém? Que suruba Ih, que é isso? Ah, porcaria É só eu que fico Ah, eu pulei a mão Oh, a beige, mano A beige é o cubo preto Esse cubo preto Que isso, a beige? Tá taseira na minha cara Esse cubo preto assanhado aí É, azul Mas eu também, vamos ver Se não tá o tom Fulei pro primeiro Onde é? Nossa, eu já ia no errado, mano Ah, tinha novo Que besteira foi essa Ah, alguém fez as duas tacadas ali que eu vi Ah, eu tô Esse alguém fui eu Aham O Augusto tá no modo mudinho simulante ali Só É, isso aí que eu tô vendo É, isso aí que vocês tão vendo mesmo É, isso mesmo Nossa, eu tô muito ruim Estou muito ruim Caralho, você tá rachando Caralho A beige de quatro Que delícia É, cinco tacadas, Elígio Que separaram Ai, meu Deus Opa, que troll Nossa, tem quatro Ah, não Ih, o assassino ficou na frente Ah Ah, tá Peguei o jeitinho Que legal De novo, eu não peguei o jeito não Só eu a vende, hein O Augusto Vamos, Elígio Dessa vez, hein, Elígio Será que a gente passear, Elígio? Ah Sei não, hein Ah, que merda Aí Passa, passa Passa pra cacete Nossa, eu descanso Ó Ixi Nossa Aí, agora Agora já foi Aí Tá por lá Caralho Boa Pulei Caralho É É o Augusto Passado Vai virar Não vai ficar assim, não Ixi Que isso? Ah, eu fui muito longe, mano Como assim? Também Caraca Alguém bateu em mim Ah, tô sendo burra Calma, tem que ser Cagada Eu bati lá e voltei E entrei Aí Vai, vende Ah, pelo amor Nossa, tô em última já Agora tá tudo normal Espera, é pra onde? É pra onde? Não sei não Ai, quase que foi Dá pra fazer roly one, velho Você viu, Elígio? Ah, não Já era Eu me ferrei Ah, quase fiz de segunda Acho que foi em uma Roly one Ih, aguinho Só tá eu aqui? Ah, só tá eu Eu fiz uma volta É, eu Toda caga Ó Completando Todo caminho leal Não, na verdade Não, eu tentei fazer O que vocês tentaram Mas não deu certo, né Ah, mano Caralho, eu bati lá e saí Puta que pariu Ui, ferrei Eu me ferrei ali também Boa, me empurraram Boa, valeu Boa, beijo Ah, caraca Caralho, tô em penúltima Caralho, o Augusto e o Elígio Fizeram bem Ixi, ixi, ixi Ixi, ixi Voltei Ah, tá zoeira Ah, me leva Agora tem que esperar Não Tá aí, Evendi Me leva, me leva Saca, Augusto Não Taca Taca, taca, taca Queria que eu atacasse, tá aqui Caralho, eu vou botar O Elígio, ele pegou Cara, o Elígio Como assim? Caraca Iiii, Elígio Não, dá tempo Ah, puta Ih, mais uma Iiii Caralho Caralho Mano, desição Augusto Augusto não, Elígio É o quê? É o quê? Só eu caí errado Ah, moleque Ah, moleque Aê, boa Ah, caralho Tô empurrando Deu um monte de toma Cheguei Ah Entraram Boa Uh A vez de dar uma tacada e dar um grito que nem um pai de família Né? Ai, que merda Essa é uma competição de irmãos Tá, agora Agora Não Não Não, não, não Não, não, não Tô tudo pra frente, Augusto É A gente não pode fazer isso aqui Boa Boa Meu Deus Alguém me mata Cara, o Augusto tá muito bom no cubo, véi Caralho Ah, vem de último cubo Ah, tô errando por besteira Aê Valeu, Assassin Deu uma geladinha E aí Guiú, não caiu? Dá a laterna Não, fazer o que? Cadê? Um dia pra ir aqui É aqui mesmo, véi Vocês vão por onde? Eu vou por aqui, ali trava no outro, sai fora Oxi Nem que eu vou fazer nada O Augusto é um cara experiente Hum, que raiva Augusto queima, tá ligado? Mano Aê Aê Nossa Uau, mas é difícil Não Sei lá Filho da mãe Eu ainda ajudei os irmãos Caralho Que do nada Eu te bati pra dentro do buraco Tá louco? Eu que taquei Guiú, mas valeu que você mais ruim que eu Ah Pfff Lasquei Valeu que você mais ruim que eu Que? Ai ai Cê tá super su Tô Falar com a boca Não Cara, é o que? Eita pô Ô, louco Ai ai Cadê o Augusto? Ele tá jogando ainda? Pfff Aaaaa É porra o Augusto É porra o Augusto É porra o Augusto É porra o Augusto Ele já pegou o Kiko, velho, do bagulho Boa, sasso O sasso Tá cada Tougley Bob Bob Dodgy Oxe Ah, mano É o Augusto É o Augusto É o Augusto Sim, ele não pegou pra cima do Paulo Nossa, olha aqui, mano Sou sempre a última Que azar, Ali Nossa Hum, só tem mais duas Nossa É, agora eu nunca Ixi, logo uma esteira aqui É isso Caralho, quase Nossa Quase, viu que cair na esteira Hum Segunda, pô Boa, boa Fui eu mesmo Fui eu mesmo Vai, vai Olha Fui eu mesmo 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 Mas não é sacanagem Olha onde eu caí, mano Na manhinha Nossa, ele é boideira Come Boa Ai que isso Só acertar Só acertar, só acertar. Eu tô planejando a tacada. Amém. Deixa eu ver vocês. Ó, essa aqui é pra Jesus, hein. Tô alingando pra vocês. Ah, me derrei, mano. Olha isso, velho. Tô alingando pra vocês. Porra. Nove. Fiz nove, cara. Caralho, eu dei onze tacadas, velho. Onze. Eu ganhei doze. Nossa, vai acabar as tacadas dele. Olha isso. Caralho. Caralho. Não. Nossa. Ah, que zica. Olha, se não fosse pra essa tacada, eu ia ganhar do Augusto, velho. Acabou as tacadas, não? No ponto, velho. Putz. Ah, não. Caraca, eu passei em um vídeo. Mano, o Assassin tá me iniciando até no golfe, Assassin. No golfe, Assassin. Ô, no GTA 1 nunca me iniciou, não. É só aqui, tá? Ah, eu tô em todo lugar. Fazer o quê? Aqui é o que eu digo. A função dela te dá a ir de ser. Ah, é? Ih. Ih. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que viu vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like favorito aí se você gostou do vídeo ou se você quer mais vídeos como esse. Deixe seu like, seu favorito e se inscreve aí no canal, que é nóis. E o canal ajuda o mundo, pode se aproveitar aqui na descrição. Isso aí. E é nóis. Valeu.